Que que é o tal de Madalão pra lá, o Madalão pra cá e o carro de sol na rua Vem lá com a chica, dois meios de noite, eu não quero porra nenhuma Taca, 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 com força as maluca Solta a batida, pai! A novinha tá doidinha pra tomar um cavucadão Aê, quer copiar? Pode copiar Pode copiar direito Chega o peito 17, esse é o clima